Música Resultados de pesquisas feitas pelo Instituto Todos pela Saúde acendem um alerta para outras e possíveis ondas de Covid-19, a terceira em menos de um ano. Foram analisados quase 60 mil testes realizados entre dezembro do ano passado e outubro deste ano em laboratórios particulares. Os dados indicam um aumento significativo nos resultados positivos no país, em especial em estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram analisados quase 600 mil testes realizados entre dezembro do ano passado e outubro deste ano em laboratórios particulares. E os dados indicam um aumento significativo em resultados positivos de testes, especialmente nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. Os números chamam a atenção porque novas subvariantes da Ômicron já estão em circulação em países da Europa e causam surtos por lá. E elas devem chegar com mais força aqui ao Brasil até o mês que vem. A Organização Mundial da Saúde disse agora em outubro que a Covid-19 segue com o status de emergência sanitária internacional e reforçou sobre os riscos de novos casos. O crescimento no número de testes positivos também acende uma alerta para a importância da vacinação. Aqui no Brasil, hoje, apenas 65% da população vacinável está com uma dose de reforço em dia, mesmo com as vacinas distribuídas gratuitamente em todo o país.